oi pessoal ta gravando o vídeo aqui meu deus volta aqui que eu vou o câmera vai pronto o que? o que? to gravando outro mas ta indo de quantos? de 10 anos e o limite é 15 eu não toco pequeno o que? focchio é fudeu mesmo eu não toco picareta nossa vai me salvar essa picareta que da pra me quebrar um bloco uau cai 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 sério você não tem madeira não? Tá, vou ficar mineirando em casa Regra Com seco, a caverna sempre leva Bastante picareta E muita E o pior é que eu subi pra descer Suplaço Boa Não ajudou muita coisa, mas tudo bem Vou mandar uma rima pra ele E aí, seu villager, você é um trouxa Você é um bobo Você é um... Você é um... Bobo Olha, tem um capeta Nossa, mano Uma mina, mano, uma mina Tá achando tudo aí embaixo, hein Dá pra ver o meu nome quando eu tô morto? Não... Mas dá, mas... Como é que vai se achar? Eu vou deixar aí embaixo Você tem pedra, madeira aí? Eu tenho é... É pra morte aqui Peraí, eu preciso me matar Peraí, eu preciso me matar Ó... Peraí, me dá os itens logo O quê? Eu preciso me matar O que mais é isso? Tem um vítima hoje Agora eu preciso morrer Como é que eu vou morrer? Vou jogar essa... Espada aqui Ai, mosquito Morreu o mosquito Cadê a minha espada? Esse é seu Eu achei aqui no chão Achou? Achei Vou jogar o seu pô agora Ai, igreja Vou lá pegar a madeira Pegar três machadas Caso vocês não saibam, pessoal Nós estamos exagerados Só um pouquinho E pô, porque Não gastamos muita madeira, não Vou pegar só um pouquinho de madeira Colocar machadinhas aqui Estamos um pouco exagerados Gostamos de falar um pouco de madeira Tipo Eu te falei, pessoal Se vocês fazerem Cem inscritos Nossa, eu tô com Se tiver cem inscritos Eu vou mostrar o meu melhor mundo Nunca 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 Já pegamos todas as conquistas aqui Do... Ai, infeliz Todas, menos... Menos nenhuma A do porco foi a mais difícil A do porco, né Foi a mais difícil Foi impossível Até não descobri Que tinha que cair Que cair no porco Essa daí eu já sabia Olha, flores Vou decorar Nosso jardim Vou fazer um jardim Olha, esse mato é mais verde Não tem jardim Como você quer decorar o negócio? Olha aqui Esse jardim é mais verde que esse Esse jardim é mais verde que esse Esse é mais verde que esse Achei Achei Nossa, que impossível, mano Que espalha Que uma espalha Mais impossível, né Sou muito foda, né Não é, não Está no pacífico, porra Não está no pacífico? Nem, 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 nem Não está no pacífico Não sei se isso Veio um monte de gostos Olha, veio o amarelinho Do aerobrine É do aerobrine? Não sei Ah, vê aí Vê o nome Achei de volta Cadê o capeta? Uma pedra Sai, capeta Sai, não, não Ah, morri de novo Vai, se joga Nossa, achei Nossa, achei Nossa, a casa Sério? Não Oh, porco Está na jungle Eu também Se ele está Eu também Ai, minha, minha Minha espada Caiu em você Caiu na jungle, viu? Nunca fiquei na jungle Se você se encurou E você vai estar Me ouvindo Se você for um porco Se inscreva no meu canal Hã? Como assim? Quem que você é um porco Para se inscrever no canal? Ai, minha Não vai ter nenhum inscrito, né? Foda Peraí, vou pegar Minha bolinha aqui, mano Marca a letra Desce Desce Você pensa que era o que? Não, tu vai para o creeper descer Vamos descer com a CES Com a lapiseira bonita Tá gerado Bonita Bonita, vem Gosta Vai salvar Salvou Entra aqui no face No face No face bosta Foda Pronto, voltei aqui ao vídeo Estava fazendo umas coisas Estou falando o nome dos 3 vídeos de Minecraft que eu fui Gravei aqui Gravei meus vídeos direto, né? Aqui a pouco 3 vídeos vai sair E o que eu posso jogar fora daqui? Quem não sabe o pessoal que está gravando esse vídeo? Ah, é 3 e 17 4 horas Não Sim, umas 5 horas vai ter vídeos Uau E eu vou escrever no bloco de nota o nome dos vídeos Eu vou fazer Vai, corre, voa, superman O Pedro entrou Quem é o Pedro? O Pedro baixinho? Vê se ele entra no nosso grupo Ele não tem grupo agora? Ah, foda-se Daqui a pouco não vai sair Manda aí Com o vídeo pra gente falar com ele também Pra aproveitar Ai, ai, ai Ah, e o que é que deixasse o negócio aí? Cadê o Pedro? Põe no seu? Não funciona No seu? É Caralho, que não funciona o homem Cadê o Pedro? Olha, pra saber Olha Vê se Ele tá me ouvindo Eu acho que não funciona não, pô Carinha Tá vendo? Não funciona, viu? Deixa eu pôr o seu Ah, mano, morri É dengue Caralho Fala, Pedro Ela entrou no grupo, seu trouxa Só sei, mas ele tá no jogo trouxa Você pegou meus itens, Pedro? Pedro, você pegou meus itens? Pedro Ai Hein? Você pegou meus itens? Eu acho que ele não tá me ouvindo Foi, tá ligado? Tá Ah, ô Pedro Pedro, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Dá um pulinho aí Dá um pulinho Você tá me ouvindo? Por favor, Pedro Eu não tô me ouvindo É claro Vê se ele tem algum grupo Passei entrar no grupo dele Ah, já vai acabar o vídeo Cadê meus itens? Ah, morri Perdi meus itens Ah, não Cheio de coisa Ah, achei Filho da puta Epa, tá pegando as coisas Pedro Ai Peguei 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 Matei 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 Ai, matou 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 Quem? Pega uma machada Pra você não tá me ouvindo Pobreiro Não tem telefone Ai, morreu por um tempo Que cara ruim Só o vídeo vai acabar por aqui Esse é o último vídeo Minha mão, minha mão, minha mão Minha mão É isso Valeu Fui Tchau 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 Tchau